Meu nome é Aveline Azevedo, tenho 24 anos, eu sou faixa mambo. Eu comecei o Jiu Jitsu em meados de 2013, acho que foi um pouquinho para o final do ano, de 2013. Eu comecei por conta dos meus primos, eles são primos da pessoa que deu o nome para o projeto, que o professor começou. De início, minha mãe me colocou no Jiu Jitsu porque ela era uma menina muito espondona. E foi um meio que ela achou de manter uma disciplina e um respeito, sabe? E eu acho que funcionou, só que quando eu comecei a aumentar o Jiu Jitsu, era só para eu matar tempo, sabe? Um hobby para fazer. Tanto que eu parei os meus 16 anos por conta da faculdade. Não tinha passado na faculdade ainda, mas minha mãe sempre falou para eu fazer uma faculdade. achou que a faculdade sempre te levaria a um lugar mais do que ser atleta. Passou pela minha cabeça ser atleta profissional, mas não era algo que, pelo que a minha mãe falava, dava alguma dignidade na vida, né? Então eu fiquei quatro anos distante do Jiu Jitsu e foram quatro anos bons, mas não tão bons quanto esses dois anos que eu voltei, né? Aí eu fiz faculdade e não deu certo porque eu não estava me sentindo bem, eu não estava feliz, eu estava me sentindo totalmente à toa na vida. Por mais que eu estivesse fazendo alguma coisa que ia me dar alguma oportunidade lá na frente, não era o que fazia eu me sentir viva de verdade. O mestre sempre me mandava mensagem perguntando se eu ia voltar, até porque eu comecei com ele desde o início, né? Foi uma das primeiras alunas dele, né? Do projeto. E tinha aquele carinho ali, eu falava que eu ia voltar, eu voltei algumas vezes, tipo, eu ficava uma semana, depois eu parava uns quatro meses e aí eu voltava. Inclusive eu acompanhei essas mudanças dele, a emancipação, a mudança de projeto para Melky Galvão. Quando eu não estava mais aguentando no meio da pandemia, não queria mais fazer a faculdade, eu mandei mensagem para o mestre e pedi para ele uma oportunidade de voltar. Então, ele me respondeu falando que ele poderia assim me dar essa oportunidade e ele já me colocou no time profissional assim de cara e as coisas só foram acontecendo, né? E é claro, tudo fruto do meu esforço e do meu empenho dentro do esporte. E aí, de cara, eu já larguei a faculdade, já pensei, pô, é isso que eu quero fazer para a minha vida e as coisas foram acontecendo, cara, foram acontecendo. E agora eu faço parte desse projeto aqui em Jundiaí que, de longe, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida toda. Assim, o Jiu Jitsu é a coisa que eu faço e que eu sinto que a minha vida está no caminho, no eixo 7. É a única coisa que na minha vida, de todas as coisas que eu já fiz na minha vida, eu já tive outros trabalhos, eu já tive minha faculdade, eu já tive outros pensamentos de ir para outros campos, né? Mas é a única coisa que eu faço e parece que quando eu estou fazendo a minha vida está no caminho certo, ela está se encaminhando. A minha motivação é ter algo que eu possa passar e compartilhar com as pessoas, entendeu? Por exemplo, quando você é professor ou quando você é atleta, você tem as suas particularidades e você pode mostrar isso para as pessoas e ajudar elas de alguma forma. Nem que seja uma oposição ou até um aconselhamento de professor muitas vezes e isso eu acho massa demais. Tipo, quando você consegue mudar o... nem que seja 0,01% um pouquinho a vida da pessoa, sabe? Deixar ela mais feliz, fazer o dia dela ser a melhor parte do dia. Eu acho que no esporte, pelo menos é assim para mim, quando eu estou treinando, mesmo que seja... Mesmo que é uma coisa que é obrigatória, né? Quando eu estou treinando, eu sinto que é a melhor parte do meu dia. Estou fazendo os meus treinos, estou fazendo a minha musculação, a minha comparação. Quando eu estou no campeonato, eu sinto que é a melhor parte do meu dia, sabe? Um campeonato que me marcou muito na antiguidade foi o mundial da cirurgia do dia 10. É a antiguidade. Foi quando eu era faixa branca, foi a minha primeira viagem, minha primeira experiência e isso foi incrível para mim. Foi campeã na minha categoria. E eu não me recordo, mas não sei se foi depois de lá que eu peguei a minha faixa azul. Eu não tenho essa memória, mas eu não sei se foi de lá que eu peguei a minha faixa azul, se eu peguei no pódio, se eu peguei depois desse campeonato. Não sei, sei que depois disso eu peguei a minha faixa azul. E isso foi muito legal. E o outro campeonato que me marcou muito foi meu primeiro campeonato de faixa marrom. Porque eu senti que eu não estava preparada para aquele campeonato, mas mesmo assim eu consegui me consagrar campeã. Não muda muito da vida daqui, só que aqui é tudo mais fácil, né? Lá em Manaus eu me deslocava. Eu ia e voltava de bicicleta porque era a maneira mais barata de eu me deslocar. Mas mesmo assim era muito desgastante, eu me sentia muito cansada porque eu não conseguia conciliar a vida de atleta com descanso e alimentação correta. Aqui não, você está totalmente focado e está totalmente direcionada para o que você quer fazer. Se o Jiu Jitsu não existisse, eu não consigo imaginar minha vida sem o Jiu Jitsu hoje em dia. Eu acho que o Jiu Jitsu foi... Se o Jiu Jitsu não existisse... Eu não sei, eu não consigo imaginar minha vida sem o Jiu Jitsu. Eu acho que o Jiu Jitsu é a minha motivação para estar acordada, a minha motivação para fazer o que eu quero fazer. É o meio que eu quero ajudar a minha família e me ajudar. Eu quero chegar no mais alto nível e... É só isso que eu sei fazer da minha vida. Eu sei fazer mais nada. Estar no lugar errado, por exemplo. É um lugar errado com as pessoas erradas. Pessoas que não te levam para onde você quer chegar, nos objetivos que você quer chegar. Que não querem facilitar a sua caminhar nessa jornada. Pessoas que não te apoiam de verdade, sabe? Que só querem... Só querem te manter ali, não sei por conta. Da nossa sorte, a gente tem uma pessoa que caminha a gente para o lugar correto, né? Que é o Mestre Melqui. E ele não perde tempo. Para ele, todo tempo é precioso e necessário. Então a gente faz de tudo para... Para te abrir as portas e te encaminhar. E para que isso não aconteça na sua vida. Para que você não fique empacado, sabe? Acho que é isso. Você tem que... Ele faz você aproveitar todas as oportunidades que você tem. Para poder subir e seguir a sua vida com nada. Eu tenho uma experiência aí como professora, né? E... Acho que foi a minha primeira melhor experiência. Deixei uma turminha lá em Manaus, né? Nas mãos de excelentes... Nas mãos de excelentes professores. Mas isso... Doe um pouco no teu coração. Porque você sente falta deles. Eu gostava muito de auxiliar e tal. Na... Na jornada deles. Acho que... Quando as crianças estão no... Nas primeiras idades, assim... São... Momentos importantes da vida. Porque dali a cabecinha dela vai se direcionando, né? Aos pouquinhos. Eu acho que... A primeira infância é a parte mais importante da nossa vida. A parte que vai formulando a nossa cabecinha. E... Vai se direcionando para onde tu quer ir. Como o mestre fala para a gente... É... A gente está aqui para... Meio que formar o autonome, né? Ganhar uma maior visibilidade. E construir o teu nome como atleta. Porque inicialmente eu só era conhecida em Manaus. E aos poucos eu estou sendo... Reconhecida por outras pessoas de outras cidades. E... Quem sabe conforme o meu passado tempo aí... Do mundo. Não sei. Não sei para onde as coisas vão. Mas é assim que as coisas caminham. A visibilidade. Eu acho que esse é um ano para a visibilidade. E para... Para fazer as coisas da maneira mais correta possível. Então... Eu acho que... Vai ser um ano de crescimento. Para preparar para... Para o alto nível ano que vem. Faixa preta. Quem sabe. Vamos ver, né? Uma época que eu estava me sentindo muito bem. Que eu estou fazendo tudo correto. Quando eu estava morando no alojamento. Lá de Manaus. Que eu estava bem caminhada. Eu estava bem motivada. E foi... No inicio da minha faixa roxa. Antes do brasileiro. Porque eu estava muito focada. Eu estava muito... Muito bem direcionada. Na minha cabeça. E pelo mestre. E as coisas estavam fluindo. E eu acredito que está caminhando de novo. Para esse parâmetro. A faixa roxa. Eu estava... Assim. Eu me senti imparável. Sabe? O alojamento é um pouco diferente. Porque a gente está em uma cidade nova. Com pessoas totalmente diferentes. Longe da família. Longe do que você já conhece. Sabe? Algo totalmente novo. Mas que já está se tornando cotidiano. Porque eu já estou... Muito bem acomodada. Tipo. Eu estou me sentindo bem já. Eu estou... Assim. A convivência é um pouco difícil. Porque são pessoas diferentes, né? É... Todo mundo tem sua personalidade. E as vezes elas não partem. Mas... Está sendo uma experiência boa. É... Que eu sei que eu não quero ficar aqui para sempre. Eu quero um dia sair daqui. E ter a minha própria responsabilidade. O meu próprio dinheiro. E poder ajudar outras pessoas também. Nessa caminhada, sabe? Bom... Com certeza, cara. Jiu-jitsu foi um divisor de águas para a minha vida. Se não fosse ele... Eu estaria totalmente perdida. Assim... Na minha cabeça, né? Eu acho que... Com certeza... Não sei o que eu ia estar fazendo. Mas... Eu não ia estar feliz. Eu não ia estar contente com o que eu estou fazendo. Com o que eu ia estar fazendo, né? Se não fosse jiu-jitsu. E... Aqui eu me sinto muito bem. Me sinto eu de verdade.